Galera, o negócio é o seguinte, estamos de volta aqui na Fazenda Montividiu, hoje trazendo pra vocês o quarto episódio, depois de muito sofrimento pra fazer a nossa carga. A gente tem todas as máquinas aí da Fazenda, que estamos tirando numa sede, queremos levar pra outra, compramos umas coisas novas e hoje o transporte vai ser complicado, né, Fax? É, cara, vai ser complicado, hein? Bora lá, você que é na frente, que é atrás? Ah, eu acho que vai tu na frente, que eu não manjo muito do caminho, só que eu tô com um problema que o meu trator, a parte da frente dele não tem cinta, cara. A minha aqui também não tem, só nós ir devagarinho, esse que cair nós arrumamos de novo e chai. A tua vantagem é que o trator ainda prende ou implementa, né? Essa é a vantagem. Não, 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 não tá engatado, não tá engatado. Não consegue ir pro DIY? E se eu engatar também vai bugar tudo aqui, porque não tem como engatar, entendeu? Oxe, por que que eu entrei no trator? Calma lá, meu, quero ir no caminhão, que que eu tô bloqueando? Deixa eu ligar o caminhão. Vai, vai, vai pra frente aí, Zé, antes de entrar lá, só pra mim poder... Eu acho que não vai dar boa, cara, acho que você vai ter que entrar primeiro pra depois, lá, depois nós ajeitar pra eu ir na frente. Aqui na esquerda aqui? É, primeiro à esquerda aí, já entra aí, aí depois eu... Eu vou atropelar a placa, tá, Pia? Eu vou atropelar a placa. Aham. Ahorstag placa pesada, ó, bateu, mita e sugou pra dentro ainda. Não, mas por que que você fez isso? Não, aqui pra esquerda? Não, mas você fez totalmente errado, aí ó, você tinha que ter abrindo aqui, ó. Eu passei por causa do meu trator que tá solto, homem. Aqui, Zé, mas daí você fez pior ainda, ó, o que você tinha que ter feito, ó. Eu tinha que... Ah, não tem que ir aqui, né, Tô? Não, é pro outro lado. Ah, eu achei que era pra cá. Eu achei que virava aquele cigareto, homem. Pera aí. É pro outro lado. Ah, então tá bom. Pera aí, agora eu vou passar no meio dos milho, só vai. Aí, vai lá, vai lá que daí eu... Aí, aí, espera, espera aí, vai um pouquinho pra frente e espera. Vai mais um pouquinho, vai um pouquinho, vai pra frente. Aí tu me apoda. Aham, daí eu vou passar na frente, vai mais. Aí, assim, aí tá bom, aí tá bom. Pô, de quem será que é esse milho aqui, homem? Não sei, sei que eu fiquei entalado aqui. Não conta pra ninguém, apesar do que tá assistindo o vídeo, não vai. Conta pro dono aqui que eu venho aqui no meio desses milho. Nunca nem vi. Nunca nem vi. Que dia foi isso? Que dia foi isso? Será que é a sapata que tá aí nos canos? É, é a sapata. Ah, que dó. Quinhaca, mano. Quinhaca. Eu ia subir bem se não tivesse parado ali, homem. Tinha que tirar quase essa sapata, né? Só trancar nós. Não tem como, porque foi alugado. Ah, foi alugado. Se fosse comprado, nós conseguimos. Mas como é alugado, não dá. Uma dúvida. E se fosse comprado a carga que tá em cima, não ia soltar? É, tem essa também, né? Tipo, cair, sei lá. Aham. Pô, milho resistente, ó. Cara, eu não vou conseguir ir por dentro. Paiasso. Não vou conseguir ir por dentro da câmera interna. Vou ter que ir por fora, cara. Não vai dar boa. Eu também. Imagem aérea, né? Pra não dar a nhaca pra nós aí. Pô, só o mapa, ele tem um nome, só que não tem nada a ver com o nome dele, cara. Será? O nome fala que Monte de Vadil, mas só tem dois. Ai, raça. Monte de Vadil, pra que não entenda uma piada. Pô, vai ser uma aventura e tanta, hein? Cara, falar a verdade pra você. Não ia dar pra gente fazer esse transporte. Eu tive que pegar uma rota alternativa e remover algumas árvores ali. A gente vai ter que passar pelo meio do campo e daí depois a gente vai ter que atravessar um lugar que tinha árvores, que é remover as árvores pra poder atravessar aquele lado pra chegar na sede. Porque tem umas curvas ali. Eu tô perdendo meu trator. Quase capotei. Desculpa. Paiasso. E tem umas curvas lá que é impossível a gente fazer, cara. Então, não tem como a gente fazer. Aí, pra gente evitar, a gente tem que fazer assim. Lembra daquela vez lá que nós também puxamos com essas pranchinhas nos guris lá que tombavam? Lembro. Tombava a Scania, né? Aham. E, Pia, vou te dizer uma coisa. Caso aconteça do meu trator capotar, eu não sei se tu lembra que teve um episódio de farm 19 que nós transportamos na chuva com o Jack Tocombia Cross que ficava caindo? Aham. Só vou carregar se cair, senão tem que ficar parando toda hora. Não vale a pena, Ney. Sim, sim, meu. Ó, vai devagar nas curvas, nas coisas que ele não cai. O meu tá bem sossegadinho aqui, ó. O meu já tá com uma horoda de fora? O meu não. O meu tá de boinha aqui. Uma horodinha aqui, ó. Olha o eixo, coitado. Parece um pirata. Vai ser desculpa, porque lá no 19 nem travava os oeiros que nós carregava igual. Dei aqui que trava, dei, né? Sabe por causa de um, né? Por causa de um. Verdade, lá não travava nenhum, né? Não. Espera que você não viu nada, hein? Nós vamos ter uma coisa pra passar ali que vai ser de lá pra cima. Mas eu já tô lá na frente, meu Deus do céu. Vou te esperar quando chegar ali. Torce que não enrosque a prancha ali, senão nós estamos lascados, mano. Senão nós vamos ter que puxar uma de força aí. Senão assim enroscar. Ó a rocinha de feijão, hein? Era uma ponte? É um feijão puro? Aham. Ó. Bastante de manitinho, né? Tô chegando. Eu vou até descer pra ver antes de chegar lá. Ai, ai, ai. Eu acho que vem a roscada. Isso é mais de que certo que vai. É na ponte aí, tu disse? Tá. Hum, a ponte vem a ver, vem a roscada. Ai, 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 ai. Meio, ó. Meio, caralho. Zé do céu, é pendinho ainda pra... Eita. Vai ter que ser no modo de força, cara. Vai ter que ser no modo de força. Eu vou tentar passar. Vamos ver se vai dar. Olha aqui, ó. O Ford caralho aqui. Tem o Ford aí? O Ford caralho que diz o... O Ford. O Renanzinho fala. O Renan fala o Ford caralho. É o Ford K, pra quem não entendeu, né, galera? Vamos na fé, Zé. Vai que dá boa. É igual aquele caminho que passa do lado de bicicleta, o caminho da fé. Paiasso. Eu acho que vai dar boa, hein? Acho que vai dar boa. Eu vou jogar bem... Boa ia dar se eu conseguisse ajeitar meu trator aqui em cima que tá caindo. Passei, Zé. Passei sem precisar de nada. Ó, eu passei. Não fez nada no caminhão. Eu vou devagar, eu vou devagar. Zé, eu vou te dar uma dica. Pera aí, deixa eu só tocar mais pra frente aqui por causa de você. Pera aí. Pra tu passar ali... Aí, aqui se dá bom. Ó, eu vou te alinhar aqui. Pera aí, não entra ainda na ponta. Você tem que entrar embalado. Senão já vai se cagar tudo aí. Aí, vem. Vem. Joga bem aqui em cima, meu pneu. Bem aqui em cima, ó. Bem aqui, ó. Onde eu tô? Meu Deus, Zé. O que tu fez, Zé? Meu Deus, Zé? O que tu fez, Zé? Caralho, mano. O que que tu... Você foi o trator. Você foi o trator. Eu que quis ir tudo, homem do céu. O que que tu fez, homem? Como é que eu consegui passar e você não consegue, homem? Mas, ó, o erro que você fez, ó. Você não cuidou. Puxeu aí. Você tinha que ter jogado abrido bem aqui e jogado a traseira. Acontece, Pia. Acontece, Pia. Acontece. Paiasso, Adão. Eu não tô agora no buguei. Ah, pera aí. Vai. Vai lá. Vai que eu te ajudo, vai. Vai. Pera aí que eu bati no bambu, ó. Eu não acredito que você fez isso. Tem que clipar. Tem que clipar. Trator não já vai com medo d'água. Nem usamos o trator ainda, tá ligado? Caralho, mano. Tem que clipar. Tem que clipar, né, será? Acho que não. Acho que só desresitando. Imaginou se não fosse farm 19. Caralho, mano. Você conseguiu tirar o trator d'água? Ou tu desresitou? Vou ter que resetar. Ah, mas daí vamos... Meu Deus do céu. Você é um trator anfíbio pesado. Você me lambuza. Junto com o castilapa. Ó, o castilapa ali, ó. Junto com os lambari. Tá louco, homem. Você me lambuza pra mim. Ai, foi ter motorado, né? Como é que consegue, mano? Meu cara, não, ó. Ficou muito massa. Ô, ô, outro que eu não consigo esquecer. Uma vez eu tomei uma coletadeira no farm 19, cara. Logo que lançou o Santa Rita. Logo que lançou o Santa Rita aquela vez. Eu tava colhendo milho num peralzão lá. E daí os caras fizeram tipo um buraco assim, sem querer, no relevo do mapa. E eu colhendo de boa, falei, cara, essa nhaca vai tombar ainda. Não vai demorar muito. Eu falei zoando. Zé, dali um pouquinho não tombou mesmo, cara? Eu só tenho uma coisa pra te dizer, Pé. Se não é cagada, não é nóis. Se não tem cagada, não é nóis não tá no meio. Caralho, tu é foda. Tu é foda. Aí dá pra ver a diferença no cara que nasceu pra mexer com o demotório. O cara que tá aprendendo. Vamos lá. Tu vai na frente e eu vou atrás. É que direita. Não, homem. Tá louco? Eu falei que eu fazia falta de uma fita. Caralho, Zé. Tem que parar de fumar. Tu fuma? Não. Tô brincando. Ah, achei que eu não sabia. É que eu tô... Saúde. Tá, eu tô com... Me deu tipo uma gripe, cara. E eu tô com uma tosse bem chata. É. Atacando a garganta, nariz. A nariz escorrendo. Ô, Zé, agora é aqui, ó. Aqui é que nós vamos fazer a mudança. O que acontece? Por que nós viemos por aqui? Se nós viesse por lá, aperta F11 e dá uma voadinha aí pra você ver. É, pra mim é F12. Pra mim é F11. F12 tinha print. Aí. Tá vendo aí? Dá uma olhada nas curvinhas que nós tínhamos que fazer aqui, ó. Como é que nós íamos fazer com essa reboca? Olha essa aqui, ó. Que nós íamos ter que vir de lá. Nós íamos sair aqui, ó. Olha essa curva. Não, não tem como. Parece uma minhoca. Como é que nós íamos fazer? Parece ter um intestino grosso aqui, ó. É. E se nós fosse passar por aqui, nós não íamos mais sair? Esquece. Tchau, tchau, tchau. Então, na verdade, nós fazia por isso que eu fiz lá. É o que acontece. Agora nós vamos virar aqui, ó. Aí, vamos sair aqui na lavoura de feijão. E daí ali, aqui em cima nós vamos passar, quer ver? Ó, segue o líder aí. Peraí, deixa eu descer, meu. No caminhão tu disse? É, embarca no caminhão. Vamos acelerar. Deixa eu só desativar o bagulho aqui, senão não consigo entrar. Vai. Tá louco, pesado. Que viagem que é essa, homem? Ó, pesado. Ele mereceu um hashtag motorista, hein, homem. De fé, cara. Na moral, o Fabinho no volante pra ele encostando, caralho. Ó, verdade, né? Essa frase não foi feita a tua, pesado. Na moral. Eu imaginou que fosse a vida real do que eu tinha cagado ovo, homem. Nossa senhora. Não, pra começar na vida real eu não ia ter nem coragem de passar na planta assim. Tá louco. Caralho, mano. Aqui, ó. Aqui que eu falei, ó. Tá vendo aí, onde que eu tô? Aqui que foi que eu removi as árvores pra gente poder passar, ó. No meio do mato. É, porque não tem como a gente, é impossível a gente fazer aquelas curvas pra sair nessa estrada aqui, ó. Por isso que eu fiz isso aí, ó. Ah, aí pro pesado, a gente vai falar, ai, o gente tá com uma prancha no meio da nossa, mas que os caminhões não voam, apesar, não vai passar por onde, homem? Não tem? Não tem como passar ali, impossível. Daí, infelizmente, a gente vai fazer assim. Pra nós conseguir chegar. É, gambes. Jeitinho BR. E era impossível nós fazer esse transporte, mas nós fizemos tornar-se possível. É, tudo é possível na vida. É, só com as coisas que não. Tudo cresce na vida, só com as coisas que não. É. Prazo de Muka Muriçoca, num vídeo antigo meu. Muka Muricoca. Muka figura, só o meu pai, né, o Muka? O Muka Muriçoca. Ô, passa devagar aqui, né? Ai, passa devagar nesse negocinho, então tu vai perder o trator. Qual eu perdi aqui, o... É o Mata de Burro? É o negocinho. Ó, já estamos na nossa fazenda já. Comecei, já entramos na nossa fazenda. Essas árvores aqui já são nossas, ó. Depois você passar aquele negocinho. A sua lavoura, a primeira lavoura, depois das árvores aqui já é nossa. Ah, aqui é a nossa fazenda. Aqui já é tudo nossa já. Estamos chegando aqui, ó. Ah, agora que tu comentou de coisa nossa, pesada. Lá no primeiro episódio, a gente mostrou tudo como é que ia funcionar pro pesado que perdeu até a playlist. Só que assim, lá, teve... Eu acho que era no segundo ou no terceiro episódio que saiu quase uma hora de vídeo, pia? Nem lembro, acho que nos dois, quase. Tem que apesar, tem que assistir tudo pra entender aí, né? Olha o trator... Aham. De lado aqui, ó. Meu Deus do céu. Caralho, eu tô acelerando bem aqui. Você tá bem batalha? Aham. 25 por hora na subida. Já tô quase chegando na cela aqui, ó. Eu tô coçando meu pé embaixo aqui com a bateria do no-break, dá uma coceirinha. Ai, que delícia. Pai, raça. Ah? Ó, purga. Eu não sei. Não é bicho de pé, tá bom, mas tá coçando. É bicho deitado. Não tô deitado. Pai, raça. Mano, nós chegamos, cara. Chegamos. Eu não vou encostar lá dentro da coisa. Eu vou encostar na lavoura mesmo aqui pra nós poderem... Já chegou. Aham. Tamo aqui na nossa nova série, cara. Nossa nova base. O trator vai chegar com o estílope, ó. Caindo no chão, olha já. Ó, vai descarregar sozinho já. Ó, ó, caiu. Tu nem chegou aqui ainda. Não caiu o trator no meio do caminho? Perdi. Caralho. Ó, nem usamos o trator. Já caiu na água. Já tombou. Já capotou. O que mais falta acontecer? Né? Eis a questão. Fica pros próximos episódios. No capítulo anterior... No próximo capítulo... O trator ficou lá no chão. Não tô usando, não. O meu vai ser rapidinho pra descarregar aqui, cara. Será? Aham. Eu vou ter que descarregar na mão. Nossa, que susto. Eu virando caminhão, nada jogou o bagulho. Eu não tinha visto. Palhaço. Aí. Eu vou descarregar o meu girando. Aqui, beleza. Vamos ligar o bichão aqui. Eu queria fazer uma gambiara. Eu queria engatar o trator pra puxar lá pra frente. É muito feio fazer isso. Puxar o que pra frente? Uma plantadeira engatada ali nela. Eu não sei se vai conseguir engatar por causa da altura. A altura, né? É, não vai. É só se eu jogar a plantadeira pra frente, né? É. Olha a pesada. A nossa sede de praticamente nada. Chegamos aqui... Quando nós chegamos aqui é tudo mato. Não é mesmo pesada. Não, na verdade não é mato. É... Aqui já... É pura... Plantação. Ah. Na hora é dólar que me mato. Por isso que eu me bobei do mato. Olha o macinho ali na frente. Ali na frente nós se dão brincar de... Ele esconde, esconde. Pega, pega. Pega, pega. O que que tu acha? Vou pegar você lá então. Não, eu não. Vai. Não, é brincadeira. Ah, mas é. Eu vou ali atrás e pegar o trator que fartou. Vê, né? Pega lá que eu já vou resetar os outros que faltam pra casa. Tá. Pera aí que ele tombou, meu. Eu tenho que desvirar ele. Ô, cara. Tu sabe que ele é igual um gato, né? Que linda esse... Esse é o campo aqui com esse negócio de trigo aqui, né? Aqui foi colhido trigo, ó. Olha que filha. Agora é. Já tá calcareadinho. Não, levei uma sorte nessa série. Já tá até calcareado, já. Ah, pai. Aham. Não, mas vamos... Tu deixou as pedras ativadas, aquelas opções lá? Eu vou desativar, cara. Aquilo lá, porque... É, eu ia falar que tem umas opções ali que incomodam a nós que nós se sentimos incomodados. As configurações do jogo, ó. É, período de tempo 300, tá, tá. Estações ciclas na alcinha, um dia... Ó, cultivo e crescimento. A destruição de cultos vão deixar ligado. Aradura periódica desligada. Rocha bruta desligada. Caldo necessário ligado. E ervas danadinhas desligadas. Porque a gente não gosta de ficar passando as coisas... As ervas é igual as morenas. É. Paiassa. Bravo. Ah, verdade. Esse é... Ele já achou que era danadinha nessa fala. É, literalmente, só tá aí. Tão brava. Ô, bonitinho esse maciozinho que veio junto no mapa, cara. Aham. Massa, né? Olha que massa. Plataformadinho, homem, ó. Massa esse massa aí, né? Aham. Bati nele. Só foi tu falar. Massa esse massa. Bati o massa e fergus. Ih, ó, cara. Então, tamo com todos os equipamentos aí, cara. Atezão. Chegou tudo aqui, nossos equipamentos. E o meu jogo aqui, meu... Tá sofrendo aqui, hein? 42 FPS. O meu tá liso, homem. O meu tá... Tá feio aqui. Trânsito, meu tá lisinho. 60. Que delícia, cara. Eu vou ter que ver o que é importante que tá dando esses bugs aí. Esse é o problema de junta? Não tá tudo jogar fora. Ô, caraca. Olha que massa aqui. Que bonito, né? Não, aprende aqui, cara. Com... Com... Com esse... Com o mercedão? Não, não só o mercedão. Essa... O sol e essa... Essa coisa do trigo aqui fica muito legal. Caraca, mano. Ela... Ela tipo combina, né? Aham. Nossa, olha que baguagem que ficou. Piaça. Aqui eu já vou deixar uma foto de lembrança da nossa primeira vez aqui na fazenda. Que delícia. Aí, Piaça. Ó. Mas hoje, então, foi o nosso transporte que nós... Eu achei que ia dar mais ruim pra transportar. O máximo que aconteceu foi o trator cair na água. Não foi tanta coisa. Nem explodiu ainda. Tá bom, então. Né? Tem uma encadinha de visão lá, Iá. Tá tudo pronto, cara. Olha que bonita, né? É. Nossa, essa CDC aqui ficou top. Piazada, quem assistiu o vegetal final vai comentar a hashtag capote. Em homenagem ao nosso John Deere que virou... Não, o hashtag é um fíbeo, Pia. Melhor é o trator que vive na água, né? Paiassa. Um fíbeo vai ser. O apelido dele vai ser um fíbeo nessa série, Pia. Esse trator aqui, ó. Já podemos ver essas cães aqui, Zé. Já que não vamos bugar mais. O cara podia chamar um trator que caiu na água, Pia. Um fíbeo ou o peixinho? O que ficou melhor? Peixoto. Peixoto, será? É. Peixoto, verdade. Ah, não. Peixoto, verdade. Como que é o nome daquele peixe lá? Ah, não lembro, cara. Lembra do peixoto, cara? Peixoto, peixoto. Peixoto, peixoto. Peixoto, é verdade. Peixoto, peixoto. Vamos chamar o trator aí, peixoto. Trator nauta. Trator nauta. Trator nauta, não, não. Ficou massa agora, hein? Fechou. Trator nauta, então. Ó, Zé. Obrigadão a todo mundo. Oi, opa, não foi realizado. Desculpa, eu achei que tu ia encerrar. Antes de encerrar, olha se não combinou, cara. Não, nem foi nem pensado. Olha se não combinou as plantadeiras. Agora, depois engatando o John Deere. Olha se não combinou. Caraca, mano. Bonitinha, né? Muito massa, homem. A cor da plantadeira aqui, a cor da lona, as coisas com massa. Ela combinou muito, cara. Aí o John Deere. Olha aqui o John Deere agora. Olha se não combinou. Combinou tudo, né? Isso aqui foi feito para nós, igual diz o outro, né? Foi feito para nós, cara. Isso aí, cara. Ficou muito baguado. Enfim, Piazada. Tá aí pra vocês, então, mais um videozão bagualudo. Lembrando, se você for novo no canal, se inscreva. Vídeos novos todos os dias. Esse foi o quarto episódio do Montividiu. Temos a playlist para vocês assistirem mais episódios lindos, bonitos e sensuais como esse. Não esquece do like, se inscreva no canal e siga nas redes sociais. Se inscreve logo, mano. Valeu. Falou uma pesada. Tamo junto, Fastão. Fui.